A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, contra a decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão, que remeteu uma ação penal contra o governador para a primeira instância, já que os fatos ocorreram quando ainda não ocupava a chefia do Executivo Estadual. Ricardo Coutinho é acusado de crimes de responsabilidade supostamente cometidos em 2010, quando exercia o cargo de prefeito de João Pessoa, delitos que, em tese, não tem relação com o mandato atual de governador. Na decisão monocrática, o ministro Luiz Felipe Salomão afirmou que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que restringiu o foro por prerrogativa de função de senadores e deputados federais aos crimes cometidos durante o exercício do mandato. E, em razão da função pública, o mesmo entendimento deve ser aplicado pelo STJ. A Corte Especial reconheceu a incompetência do STJ para julgar o caso e manteve a decisão do relator, determinando o envio dos autos a uma das varas de João Pessoa para que a ação penal prossiga perante o juízo competente. A Corte Especial